O curso Som, Imagem e Movimento, sim, é um curso de segundo ciclo a ser aberto pelo Centro de Formação e Arte da UFSB, que vai iniciar no próximo quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2018. É um curso que trabalha sobre um amplo espectro de atividades que tratam da imagem, imagem fixa, imagem e movimento e das questões do som, tanto da música como dos ambientes sonoros e da arte sonora. Esse espectro amplo pode ser afinado pelos estudantes através das três habilitações que o curso providência, que um é em audiovisual, um outro em artes gráficas e um terceiro em arte sonora. Mas, ao mesmo tempo, a interação dessas diversas modalidades de trabalho entre imagem, imagem fixa, imagem e movimento, arte sonora, permitem também desenvolver atividade ou aprofundar atividade que vão no sentido de diversas práticas contemporâneas da arte, da arte digital e da arte das imagens. A relação também se faz com o curso de arte do corpo em cena, que é outro curso aberto pelo Centro de Formação e Artes, através de diversos componentes curriculares que são comuns aos dois e que permitem também aos estudantes de ter uma relação com as artes do corpo, com a videoarte implicando a questão do corpo, ou as questões da cinegrafia, ou as questões da produção musical para o espectáculo das artes da cena. Então, tem aqui um espectro amplo que permite um aprofundamento de diversas práticas artísticas, sem perder a dimensão interdisciplinar que é característica das práticas contemporâneas das artes, como também das práticas tradicionais das culturas afrodescendentes ou indígenas. O egresso do curso SIM, som, imagem e movimento, vai poder trabalhar em diversas produções audiovisuais, ou sonoras, ou até nas artes gráficas. Num leque de atividades que vai desde as práticas comerciais da propaganda ou da atuação em emissoras de televisão, até as práticas artísticas mais específicas que são dedicadas à produção audiovisual ou sonora. O estudante da UFSB inicia sua formação acadêmica no primeiro ciclo. São os cursos de bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares. O primeiro ciclo tem duração aproximada de três anos. Após a graduação em primeiro ciclo, o estudante tem a opção de continuar seus estudos no segundo ciclo, visando a formação profissional, acadêmica e artística em áreas de atuação específica. Já o terceiro ciclo reúne os programas de pesquisa e pós-graduação Estrito Censo, que são os cursos de mestrado e doutorado. Saiba mais sobre a Universidade Federal do Sul da Bahia acessando o nosso portal.